A voz se cantou, a voz do Arrocha Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala fica, e outra responde, eu vou Eu tento ir embora, e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece, e o outro sussurra, pensa direito E sabe que eu falei pra não, me errei ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando a mão da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que ser tão minha Mais um show com a qualidade, Teivinho Gravações Teivinho Gravações, o rei dos paredões Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala fica, e outra responde, eu vou Eu tento ir embora, e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece, e o outro sussurra, pensa direito E sabe que eu falei pra não, me errei ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder, vai que ser, não me acha Cuidado pra não perder, vai que ser, não me acha Vai cima do repertório Paredão do coelho, um abraço Marcou o coelho, é pra tocar nos paredões de todo o Brasil Sabe quando a gente termina um relacionamento Me sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva dava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Ainda não é tarde Mais um som com a qualidade Eu tento Eu tento Mas não Não acho Desculpa a minha saudade Desculpa a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva dava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Ei, paixão É pra tocar nos corações Mais uma do repertório É pra tocar nos corações 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 Se quer um conselho Vai ser que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta Tenta mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for parceira vou com ela Faz um passeiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for parceira vou com ela Faz um passeiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for parceira vou com ela Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredões Dois Se quer um conselho Vai ser que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Vai ser que tenta Tenta mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for parceira vou com ela Faz um passeiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for parceira vou com ela Faz um passeiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for parceira vou com ela Faz um passeiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo 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 ela lembra de mim Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mas de mim não sai teu cheiro Empregno não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde é sua Fim de bate esquecer Te largar da minha vida Sabe tu que não dá Queria esquecer Esse amor felada puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Corina tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor felada puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Corina tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O Rei dos Paridões O Rei dos Paridões Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento Eu tento mais de mim Não sai De seu cheiro Impregno Não sai Eu tentei Tentei Me lembrar Mas só sei te amar Te amar Com a varia sua Fim de bate esquecer Te largar da minha vida Sabe tu que não dá Queria esquecer Queria esquecer Eu só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Eu tentei Eu tentei apagar E apaguei Só pra mim Tava no grau E até sarei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Ó Chegou O áudio De avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Enquanto me perdeu E o ladrão levou O que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Mais um sol Com a qualidade De vinho Gravaçóis De vinho Gravaçóis O rei dos paredóis Que desgravando Já faz tempo Ó Chegou O áudio Ei Quando De avião De avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Enquanto me perdeu E o ladrão levou O que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Nem 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 De avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Enquanto me perdeu E o ladrão levou O que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Mais uma do repertório É pra tocar nos corações apaixonados É pra tocar nos paredões de todo o Brasil É pra tocar nos paredões de todo o Brasil O Alô Zão Marão Produções Colinas Maranhão Um abraço Tamo junto Diz pra mim que vai ficar Você sabe Precisamos começar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é meu lugar Será que me deixou porque eu errei Será que me esqueceu Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou um pouco ou nada É melhor nem dizer Minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estou querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho tão velho eu não vou desistir Tenho a certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você É tão ruim viver assim sem ter você Volta Volta Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou um pouco ou nada É melhor nem dizer Minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estou querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho com velho eu não vou desistir Tenho a certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estou querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho com velho eu não vou desistir Tenho a certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Volta pra mim É pra estragar o coração É pra tocar nos paridões Bora Marão Produções Colinas Maranhão Tamo junto Bora minha Maranhão pressão Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste O olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor por alguém Nem sequer Nem sequer ouviu a palavra Carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza A ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome Nem seu nome eu sei dizer Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu Com um sorriso tão triste e um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu calor por alguém Nem sequer ouviu as palavras, carinho seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer De onde ela veio, pra onde ela veio, pra onde ela vai